Outra coisa, gente, que danifica a unha e causa descolamento e que causa infiltração é brocas, brocas, estão vendo? Brocas sem higienização, brocas sem esterilização. Por quê, Vã? Porque quando eu trabalho com uma broca, muito tempo, vamos supor que eu trabalhei em uma unha, eu vim aqui e eu removi todo o brilho dessa unha. Vocês entendem que a queratina dessa unha veio pra minha broca? Então, não faz sentido eu vir com uma broca suja e utilizar em outra cliente, né? Por quê? Porque com o tempo, ao invés de eu estar removendo essa queratina dessa unha, eu vou começar a depositar a queratina na unha da minha cliente. Eu vou começar a depositar sujeira na unha da minha cliente. Então, gente, é muito importante vocês entenderem sobre a unha natural, tá?